ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Órgãos de defesa do consumidor movem ação contra os bancos para garantir atendimento. Greve que já dura um mês também prejudica municípios do interior. Ibama embarga Porto de Manaus por falta de licença ambiental. Paciente denuncia médico ginecologista por estupro na capital. Quinta-feira chuvosa, ventos chegam a 52 km por hora. E ainda números mostram que menos da metade dos eleitores de Manaus votou para vereador este ano. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os bancários estão há um mês em greve. Uma ação judicial contra os bancos quer garantir que pelo menos 30% dos funcionários atendam os clientes. A greve tem causado prejuízos na capital e no interior, como em Iranduba. Loja vazia e faturamento em queda. Vocês dependem muito do dinheiro, né? A maioria das pessoas que compra, compra no dinheiro, né? Exatamente. O dinheiro, a maior parte é no dinheiro, né? Também não com cartão, mas a maior parte é no dinheiro, sim. Em Iranduba, região metropolitana de Manaus, o movimento é fraco no comércio. Se não tem dinheiro, então, circulando, Líbia, como é que fica? Fica sem venda, né? É o jeito. Mas a gente vai indo. Vai devagar, mas vai vendendo. A greve dos bancários prejudicou as vendas. Em média, a queda é de quase 6% todos os dias nas lojas do país inteiro, segundo as câmaras de dirigentes lojistas. A estimativa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas é de que esse prejuízo seja ainda maior nas regiões norte e nordeste do país. É onde, em muitos municípios, os brasileiros ainda preferem usar o dinheiro em vez do cartão na hora da compra. Só no Amazonas, 195 agências aderiram à paralisação. Em todo o país, mais de 13 mil. Quem foi ao banco hoje encontrou filas até nos caixas eletrônicos. As contas não vão ficar esperando o banco sair de greve para aceitar, pagar sem cobrar os juros, né? Nas loterias, tem sido possível pagar algumas contas. O problema é quando acabar o dinheiro, né? Como é que saca? Acabar o dinheiro, ficar em casa só se balançando e esperar o banco abrir de novo. São 35 agências fechadas no interior e 90 na capital. O PROCON estadual tem recebido muitas reclamações. Termináveis filas de idosos que estão ficando do lado de fora da agência, debaixo desse sol quente, não é? Sem poder adentrar justamente para chegar até aquele caixa eletrônico que está dentro daquela agência bancária. Hoje, a Força Tarefa do Consumidor no Amazonas, que reúne vários órgãos, entrou com uma ação na Justiça contra os bancos, para garantir que 30% dos funcionários façam os serviços nas agências do Estado. E o que a ação pretende é que os bancos exerçam o poder hierárquico sobre o contingente de funcionários que não dariam a greve, para garantir o funcionamento de todas as agências e para garantir a prestação de todos os serviços bancários. É claro que transtornos podem acontecer, não é o mesmo atendimento, como se estivesse 100% do efetivo funcionando, mas o serviço bancário é essencial e não pode ser interrompido. A ação pede multa de 50 mil reais por dia para cada banco que descumprir. Se há um prejuízo ao consumidor, nós vamos destacar isso com os grandes responsáveis. No caso, as próprias agências bancárias devem manter o funcionamento mínimo necessário. Para o sindicato, o pedido feito na ação já acontece. 30% nós reconhecemos a lei de greve seria a compensação. Então nós estamos cumprindo 30% pela compensação. O cliente está fazendo o seu depósito, os caixas eletrônicos estão sendo compensados. Mas o que se vê nas agências é uma outra realidade. A greve já dura um mês e a Federação Nacional dos Bancos ofereceu aos bancários um reajuste de 8%, que foi recusado pela categoria. Em Presidente Figueiredo, a situação não é diferente. Muitas pessoas estão com as contas atrasadas por causa da greve dos bancos. Quem precisa dos serviços bancários tem que ter muita paciência. É que aqui também a greve continua. É uma dificuldade e as nossas contas estão ficando atrasadas. E agora, como é que nós vamos ver? Então até agora não tem resposta nenhuma. A gente quer fazer, solicitar um empréstimo, uma coisa com eles lá dentro e até agora não tem resposta. Este pastor evangélico mostra o boleto vencido que tentou pagar, para efetuar o pagamento só mesmo em Manaus. Para que a gente se desloque para Manaus numa ida e volta, nós temos que pagar 60 reais fora as despesas em Manaus, com merendas e outros acessórios que temos que fazer. Aí o boleto sai, um boleto de 60 reais, sai por 160, 180. Estou me programando com antecedência, venho no caixa eletrônico e vou sacando parcialmente. Como lá em Balbina nós não temos, só temos um postal que trabalha junto com o banco, com o Pontes, aí nós estamos trabalhando nesse formato. Tem que se antecipar. Aqui em Figueiredo existem apenas três agências bancárias. Dessas, apenas uma está funcionando normalmente. As outras duas aderiram à greve. Apenas alguns trabalhos internos estão sendo realizados pelos funcionários. Com os bancos em greve há um mês, o jeito que tem é recorrer aos bancos expressos. Além dos problemas das filas, há também limites de valores de pagamentos dos boletos em dia e saques que variam de 300 a 2 mil reais. E agora à tarde os bancários acabaram de decidirem a Assembleia que voltam ao trabalho amanhã. A greve chegou ao fim depois que a categoria decidiu aceitar o reajuste de 8% dos salários, 10% de aumento no ticket de refeição e 15% na sexta alimentação, além de um abono de 3.500 reais. Os bancos reabrem amanhã, na capital e no interior, no horário normal, 9 da manhã. E a polícia prendeu três suspeitos de matar um sargento da PM. O crime foi na última sexta-feira. Daniel Marques, João Vitor e Moisés Marialva foram presos ontem. Os três são acusados de participar do latrocínio, roubo seguido de morte, do sargento da PM. O Daniel foi o atirador, o João Vitor era o coautor que pegava os pertences das vítimas e o Moisés era o responsável por dirigir o veículo e dar fuga para os criminosos. O sargento Denilson Torres tinha 48 anos. Há mais de 20, servia à polícia. Ele morreu durante uma tentativa de assalto. Eles deixaram uma ferida, deixaram a marca na nossa família, na esposa, nos filhos, né? E está aí o papel da polícia. Com os suspeitos, a polícia prendeu esta espingarda calibre 12 de fabricação caseira usada no crime. E também o carro que foi usado na fuga. Além do sargento, outro PM foi assassinado aqui na capital. A vítima, o cabo Eleandro Lacerda. O crime aconteceu no dia 15 de setembro. Hoje pela manhã, a polícia apresentou Antônio Luiz, um dos suspeitos de envolvimento no caso. Antônio é mototaxista. Ele foi preso na manhã de ontem. Segundo a polícia, no dia do crime, ele e outro suspeito, Gullit de Souza, foram assaltar uma lanchonete na Cidade Nova. O policial estava no local e reagiu. Na troca de tiros, os dois acabaram mortos. A participação do Luiz foi apenas pegar o Gullit e conduzi-lo até o local. Claro que ele já sabia de toda a ação criminosa e tudo o que iria acontecer. E quando ele percebeu que a ação deu errado, ele se evadiu do local. Antônio não tinha passagem pela polícia. Ele foi indiciado por latrocínio e levado à cadeia de Manaus. Em Parintins, um vídeo gravado dentro da ala feminina da unidade prisional mostra uma detenta sendo torturada. A Secretaria de Segurança vai apurar o caso. O Ministério Público tomou conhecimento da sessão de espantamento da jovem depois que um vídeo gravado pelas próprias detentas foi publicado nas redes sociais. Se a lesão for leve, grave ou gravíssima, será denunciado conforme o tipo de lesão. Como se fosse um crime qualquer cometido por uma pessoa que estivesse fora do presídio. Essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte é relacionada à questão do regime de pena das detentas. Tem que saber qual é o regime fechado que elas cumprem. Elas vão regredir de regime, como já se encontram no fechado, elas terão as consequências da prática de um crime. O Ministério Público Estadual quer saber como as detentas que cumprem pena aqui na ala feminina da unidade prisional de Parintins tiveram acesso a celulares. A promotora Carolina Monteiro pediu também que a Polícia Civil investigue a suposta participação de dois jovens citados por Marciane durante a violência que sofreu. O diretor da unidade prisional, Bosco Paulain, informou que medidas estão sendo tomadas em relação ao caso. Fazendo o corpo de delito, vamos aguardar o resultado do laudo, do exame, e dar continuidade aos procedimentos administrativos, disciplinar. O IBAMA embargou o porto de Manaus por falta de licença ambiental. Foi hoje durante uma operação. A operação quer acabar com as irregularidades ambientais nos principais portos da região metropolitana, especialmente em relação ao transporte de cargas e licenças ambientais. A primeira operação dessa natureza que o IBAMA realiza aqui no estado do Amazonas. Isso decorreu de um processo de elaboração do plano de área portuária de Manaus, que o IBAMA vem fazendo desde o ano passado, junto com os grandes empreendedores que possuem instalações portuárias aqui em Manaus. O porto de Manaus foi multado em 412 mil reais por falta de licenciamento ambiental, que está vencido desde 2013, e também por vazamento de óleo de algumas balsas. O porto foi embargado e todas as embarcações devem sair daqui em até 48 horas. Os donos de embarcações ainda não foram notificados. Robert Van trabalha com o transporte de cargas e pessoas. Com a decisão, o prejuízo nesses dois dias deve passar dos 50%. Como eu estou falando, já são acostumados os clientes daqui, tanto para cá como para passageiros. Quem trabalha com descarga para diversas embarcações também deve sentir o impacto. É difícil, porque você vê o fluxo de caminhão aqui, como todo dia esse impasse bom de caminhão aqui, aí sem funcionar aqui, aí vai piorar, vai acúmulo. A operação Ajuricaba deve ser realizada até o próximo sábado. A seguir, paciente denuncia médico ginecologista por estupro na capital. E ainda, números mostram que menos da metade dos eleitores de Manaus votou para vereador este ano. Já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri